E aí, tudo bem com vocês? O Antigo Egito era uma civilização negra? Dizem que as imagens foram adulteradas por europeus para eliminar os traços de africanos e as características faciais que o Antigo Egito, assim como os hebreus, eram civilizações negras. A origem negra dos antigos egípcios A aceitação geral da hipótese da origem monogenética e africana da humanidade suscitada pelos trabalhos do professor Leake tornou possível colocar em termos totalmente novos a questão do povoamento do Egito e mesmo do mundo. Há mais de 750 mil anos, a única parte do mundo em que viviam seres morfológicos que, logicamente iguais aos homens de hoje, era a região dos Grandes Lagos nas nascentes do Nilo. Essa noção e outras que não cabe recapitular aqui constituem a essência do último relatório apresentado pelo Dr. Leake no 7º Congresso Pan-Africano da Pré-História em Hades, AB, em 1971. Isso quer dizer que toda a raça humana teve sua origem exatamente como suponham os antigos, aos pés das montanhas da Lua. Contra todas as expectativas, a despeito das hipóteses recentes, foi desse lugar que o homem partiu para povoar o resto do mundo. Disso resultam dois fatos de capital importância. Necessariamente, os primeiros homens eram etnicamente homogêneos e negroides. A lei de Glowger, que parece ser aplicável também aos seres humanos, estabelece que os animais de sangue quente, desenvolvendo-se em clima quente e úmido, secretavam um pigmento negro, melanina. Portanto, se a humanidade teve origem nos tópicos, em torno de uma latitude dos grandes lagos, ela certamente apresentava no início pigmentação escura. E foi pela diferenciação em outros climas, que a matriz original se dividiu mais tarde em diferentes raças. Senta que lá vem a história. Egito, um país africano com uma rica história de mais de 4 mil anos. Terra do papiro, das famosas pirâmides e múmias, de assombrosos deuses e dos hieróglifos. Mas o que sabemos sobre a aparência física e identidade cultural dos povos que habitaram esta grande civilização na antiguidade? Era o Egito uma civilização negra? A despeito do que vemos na mídia, os antigos egípcios originais eram negros. Se isto é verdade, por qual razão a mídia insiste em retratá-los como brancos? Eu sou um egípcio negros, meu pai é muito escuro do que eu sou, minha mãe é mais escuro do que eu sou. Em Egito, as pessoas são identificadas pela religião primeiro, não pela raça. Então, em Egito, se você é cristiano, você é uma pessoa minoritária. Mas se você é negro, você não é uma pessoa minoritária. Você é parte da uma sociedade mainstream. E eu vim desse background. E em Egito, você identifica as Arabes e as muslim. E em este país, quando eu vim, eu me identifico como árabe americano e muslim primeiro. E gradualmente, eu vim para me identificar como negro. Eu vim para os EUA em 1978 e me tornou cidadão de US em 1985. Quando eu me tornou um residente US, eu me contei pela imigração e naturalização que eu sou branco. E eu lhes disse que eu sou branco e eles disseram que não, neste país, você é branco. Todos os árabes, neste país, todos os árabes... Tudo começou com a conquista europeia do Egito. O Egito foi conquistado por diversos povos em sua história. Os Ixos, os Persas, os Núbios, gregos, romanos, árabes, franceses e ingleses. Os egípcios modernos são descendentes de todos estes povos, como também dos egípcios originais. Os egípcios são negros. Os reales egípcios são negros. Porque os reales egípcios são reales africanos. Então, esses pessoas na Árabia do Egito, que você vê, em Cairos, Alexandria e na área de Salahín, eles foram misturados entre os turistas, mamelos, franceses, inglês e romães. Então, essas pessoas que vinham para atacar a Êgipe, naquela época, não poderiam vir para a Êgipe, para o sul. Nós ainda temos o mesmo colorado, o nosso colorado escuro, o nosso colorado negros. Dentre eles, o grupo de maior influência foi o árabe. Os árabes ocuparam o Egito a partir do século VII, a fim de difundir o islamismo. A maioria dos egípcios de hoje falam árabe, praticam o islã e se identificam como árabes. É importante notar que os árabes são um grupo étnico e não uma cor de pele. Existem árabes que diversos tons de pele. No Egito, hoje, ainda existe uma população negra, principalmente em locais mais distantes das grandes cidades. No século XIX, a Egiptologia estava nascendo. O francês Jean-François Chapoulion é considerado o pai da Egiptologia. Foi ele quem decifrou os hieróglifos egípcios. O problema é que esta é uma época também de grande racismo científico. O negro era considerado inferior ao branco, portanto, o Egito não poderia ser negro, pois o Egito era uma nação tecnologicamente avançada e bem desenvolvida à frente de nações europeias da antiguidade. Assim, os cientistas da época não poderiam admitir que o Egito fosse uma nação negra, pois desconstruiria toda uma linha de pensamento que justificava a dominação europeia sobre os povos considerados inferiores. Desde então, os europeus começaram a retratar os egípcios como brancos. Você é um educador, ok? Agora, como você lidia com situações, quando você praticou a sua profissão, emsofar as lidiar com a mitologia ou a minhas concessões de Egipto sendo uma civilização branca? Como você lidia com isso? Ah, isso é um grande problema porque o Egito, o Egito civilização era uma civilização branca e os egipcios eram branca according aos gregos e romanos. O Egito became branco apenas no 19th e no 20th e no 20th e no 20º. E o professor que é responsável por isso é Seligman, a denotado anthropologist de inglês, Seligman. O que a supremacidade argumenta que os gregos que os gregos são inferiores do que os gregos intelectuais. Eles são sub-humano e não são capazes de construir uma civilização. O que a supremacidade teve um dilema até Seligman came. O que a dilema foi que os gregos eram branca according aos gregos e romanos. Ten of them said that including Aristotle and Plato. Ten of them said that in writing. They had this dilemma. Ancient Egyptian was black. Então, se os gregos são inferiores intelectualmente e não são capazes de construir uma civilização, como é que os egípcios construíam uma civilização? Seligman found a solução para esse dilema. Ele veio com uma teoria chamada de Hemaites. Ele separou os gregos que construíam uma civilização na Êgipe e na Êtia dos restos dos gregos e ele chamou-lhes brown-skinned whites ou Hemaites. A que se refere Mostafa Hefni ao dizer que os gregos e os romanos descreveram os egípcios como os negros? É de fato evidente que os coquidios são de raça egípcia. Muitos egípcios me disseram em sua opinião que os coquidios eram descendentes dos soldados estestótetres. Eu mesma repeti muito a partir de dois indicadores. Em primeiro lugar, eles têm a pele negra e cabelo crespo. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Ajude esse canal a crescer. Mostre para mais um amigo. Compartilhe. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí